Como é que tá daí, meus amigos? Bom ou não? Já tava bom, tá meio ruim também. Agora parece que piorou. Então bora aí, né, minha gente? Já tem um tempo que eu não trago esse caminhão aqui. Tô falando do Mercedes 1938, cavalinho em top qualificado, caminhão muito bom pra trabalhar. E hoje eu trouxe o modelo aqui do bicudinho e também do frontal. E entre as ofertas, eu trouxe vários aqui que são um conjunto completo. Você já compra aqui a carreta junto. Então se você tá correndo atrás aí de um bom equipamento, desde um conjunto, fica comigo até o final do vídeo que eu sei que cês vão gostar. Será? É claro. E nós vamos ter preço partindo aqui da casa de 80 mil. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. Na hora que você for comprar o caminhão, fica atento, vai lá ver pessoalmente que não vai me fazer pagamento antecipado. Fica atento aí, não vai dar bobeira, né, gente? Não, nada a ver, irmão. Pra você que não fez aquela fezinha no Viva Sorte, dá uma conferida depois. Essa semana tem uma cegonha cheia de carro e várias premiações também em dinheiro e você ajuda o Hospital de Câncer de Londrina. Tomando a burduada de like aqui, porque vale mais que barra de ouro. E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Dito isso, bora final ver, olha e conferir então ofertas aqui de cavalo 19,38. Meu precinho de pai pra filho. Bora aí. Boa ideia. É sim. E a gente já liga os motores aqui da partida aqui nessa primeira oferta. Já vem chegando aqui um 19,38, ano 99. Esse daqui é um bicudinho, é um cavalinho toco. Esse aqui tá num preço baratinho. A gente vê que a cabine dele tem alguns detalhes. A frente dele tá alinhada. A pintura tem alguma coisa e outra pra fazer. Ele conta com um climatizador. A gente vê ali detalhe da parte traseira. A gente vê ali detalhe da quinta roda ali, né, pro jogo traseiro ali da tração. Então, esse aqui é um cavalinho toco, o ideal seria que ele fosse trucadinho. Você pode estar fazendo aqui, trucar ele também, que fica bacana. Não fica assim muito caro. A interna do caminhão tá bem honesta ali pelo ano dele. Forração de banco, detalhe do painel, volante. Enfim, tá com a interna aqui honestinha pelo ano do caminhão. A gente vê que ele tem alguma coisinha ou outra pra fazer, mas tá num preço bem contra. Na descrição aqui, o anunciante fala que vende de 19,38, ano 99. O caminhão tá todo em dia. Fala que tá documentado, tudo certinho. E é uma loja que tá vendendo. O anunciante ainda fala que aceita carro na troca. Se você gostou do caminhão e quiser, dá um confere. Tá vendo na capital de Goiás, Goiânia. O anunciante tá pedindo aqui no 19,38 o valor de apenas 80 mil. E na segunda oferta, vem chegando aqui no 19,38 do ano de 2000. Ele também é um bicudinho e aqui tá sendo vendido o conjunto também. Cavalo e a caçamba. A gente vê que o caminhão tá com a frente alinhada. Tem algum detalhezinho ou outro ali na pintura. Você vai precisar de fazer, dá uma pulidinha. Mas o caminhão tem dia sem pôr de ser amassado. Conta com o climatizador. A gente tem poucas fotos do anúncio. Dá pra ver ali o cavalinho trucado, né? Tá numa boa condição, bem alinhado. Aqui a gente tem ali uma foto que pega parte da caçamba. E ela tá sendo vendida também. É desse que são que o anunciante fala que vende de 19,38, ano 2000. Trucado. O caminhão tá em dia na parte de mecânica e documentação. E ele tá vendendo também ali a carreta basculante. Ali a caçamba, como a gente viu. Se você gostou e quiser dar um confere, tá venda na cidade de Itabira, em Minas Gerais. O anunciante tá pedindo aqui no cavalinho o valor de 110 mil. Ou então no conjunto completo o valor de somente 160 mil reais. Mais um qualificado chegando. Agora a gente tem aqui um 19,38, ano 2001. Ele é um 6x2 trucadão. Esse aqui é um frontal. Tá ali na cobranca. A gente vê que o caminhão tá em dia. Frente alinhada. A pintura da cabine tem dia também. Tá ali numa cabine alta. O frontal, pra quem gosta. Tem gente que prefere esse aqui. Tem gente que gosta mais do bicudinho. Fala aí qual que é o teu. Esse aqui tá em dia. A gente vê lateral esquerda do caminhão ali. Tá todo alinhado. Tá tudo em dia. Parece que tá bem calçado de pneus também. A gente não tem aqui muito material. Não se não deixou foto da interna. Aqui na descrição, quando o Sérgio fala que vende de 19,38, ano 2001. E o trocado fala que o caminhão tá todo em dia documentado. Nada pra fazer. Tá vende em Vazer Grande, Mato Grosso. E o Nucentro tá pedindo nele o valor de somente 120 mil. Que demais, bicho! Mais um 19,38 chegando aqui. Esse aqui é o ano 2005. Tá sendo vendido também um conjunto completão. Aqui é uma bitrem. É uma bicaçamba, né? Na realidade. O caminhão, a gente vê ali. Tá na cor branca. O cavalinho tá bonito ali. Trucadão. A gente vê que ele tá com a cabine toda arrumadinha. Frente do caminhão alinhada. A pintura parece que tá em bom estado ali também. É só dar uma polidinha, alguma coisa e outra. Aqui a gente vê detalhe da interna. Tá ali o panelzinho. O volante não é original. Parece que o caminhão tá com a interna bem cuidado. A forração de banco. Caminha gaúcha. Tá bem honestinha aqui. A interna do 19,38. Aqui esse frontal. Aqui a gente tem foto da caçamba dele ali, né? Da bitrem. É uma bicaçamba. Tá sendo vendida ali também. Como a gente tá vendo aqui o conjunto. Tá bacana ali. Parece que tá tudo certo. Conjuntão bem alinhado, né? A gente vê que tá tudo em dia. E parece que tá com rodagem de pneus também em bom estado no geral. Na descrição aqui o Nusante fala que tá vendendo o 19,38. Foi trocado o kit do motor dele. Rodou apenas 8 mil km após fazer. Foi feito bomba. Revisão ali de freio diferencial. Ele fala que tem alguns detalhes ali na funilaria que precisa de ser feita. E essa bicaçamba aqui é da marca Liberato. O ano dela é 2012. Ele fala que ela nunca tombou. Tá todo em dia. Boa de pneus também. Olha que um conjuntão qualificado. Tá sendo vendido na cidade de José Bonifácio, em São Paulo. E o Nusante pede aqui no Cavalinho o valor de 120 mil. Na bicaçamba ele tá pedindo 150 mil. Ou então no conjunto completo o valor de 270 mil. Tá bem chegando aqui mais de um 19,38. Esse aqui também é um frontal trucado. Tá na cor branca e tá sendo vendido também. Ele é a caçamba. Tá indo junto o kit. Ou então você pode comprar separado. O caminhão tá em dia ali o 19,38. A cabine dele não tem poda, não tá amassada. É só dar uma polidinha, alguma coisinha ou outra. O caminhãozinho é um 2009. Tá numa boa condição. Como a gente tá vendo, tá bem alinhado ali de chassi. Kit hidráulico, né? Ali o detalhe na traseirinha. É evidentemente que tem que ter pra você utilizar aí a caçamba. E falando em caçamba, tá aqui o detalhe da caçamba dele ali. Essa basculante. Ela é da marca Rodoclara. Segundo que tá aqui no anúncio. Eu não conheço essa marca. Parece que tá toda em dia. Tá ali pintadinha em branco. Parece que ela foi reformada, né? Tá toda em boa condição também. E ele vende separado ou conjunto completo. Na descrição aqui, ele fala que tá vendendo o cavalinho 19,38, ano 2003. Tá, se desculpem. Eu falei errado. O ano do cavalo é 2003 e não 2009. A caçamba, sim, que é no 2009. Da marca Rodoclara. Ele fala que tá com pneu usado em dia. Tanto a caçamba, tanto o cavalinho. O cavalinho tá com mecânica em dia. E documentação, tudo certo. Tá vendo, encerra no Espírito Santo. E o Luciano te pede aqui no cavalinho o valor de 125 mil. 105 mil na caçamba. Ou então, o conjunto completo sai por 225 mil. A sexta opção vem chegando aqui com 19,38 frontal. Tá na cor branca, o ano 2003. Cavalo trucado. E também tá sendo vendido aqui a caçamba, o conjuntão completo. O caminhão tá em dia ali, o 19,38. A pintura bem conservadinha, sem pôr de ser amassado. Tá bom de estrutura. Tá sendo vendido também ali a carreta basculante ali, a caçamba. Então, como eu mencionei pra vocês, a interna do 19,38 tá em dia. A gente vê ali, painelzinho, volante, forração de banco. Tá show de bola aqui a interna. Esse aqui tá top e merece que um selo me dê, papai. Tá todo em dia. Na descrição aqui, eu não sei a gente fala que tá vendendo esse 19,38. É um 6x2, com kit hidráulico. Botou o câmbio diferencial do caminhão. Tá revisado. Conta com ar condicionado. O caminhão tá todo em dia. A carreta ali, a caçamba, é da marca Rossetti. O ano dela é 2006, é uma 3 eixos. Toda revisada. Lona de freio, rolamento, catraca de freio, tudo. Válvula, toda em dia aqui, segundo o anunciante. E fala que tá com pina usada em dia também. Olha que boa oferta essa daqui. E ele vende separado e completo também. Tá vendo em serra, no Espírito Santo. E o anunciante pede aqui na carreta o valor de 80 mil. No cavalo, o valor de 130. Ou então, no conjunto, o valor de 209 mil. Dando sequência aqui no 19,38. Agora vem chegando aqui o ano 2004. Aqui é o cavalinho só que tá sendo vendido. É um frontal. A gente vê que o caminhão tá em dia ali na cor branca. É um cavalo trucado, tem as faixinhas ali laterais. Tá bonito aqui o caminhão. A gente tem poucas fotos. O anunciante só deixou essas três fotos aqui. Mas dá pra ver. O caminhão tá todo em dia. Tá num preço bem contra. Detalhe ali da lateral esquerda. É um cavalo trucadão. Parece que tá com pina usada boa. Não dá pra identificar. Mas me parece que ele tem kit hidráulico também. Tá aqui na descrição. O anunciante fala que vende dia 19,38. O ano 2004. O caminhão tá todo em dia. Ele fala que pega carro ou moto na troca. Olha que interessante. Pode ser uma boa pra você. Tá vendendo Itapeva em São Paulo. E no Cente Pede aqui nesse qualificado. O valor de apenas 145 mil. E a gente segue aqui 19,38. Agora vem chegando aqui um bicudinho. Tá bonitão. Esse aqui é no 2003. Cavalo trucado. Tá na cor branca. E tá sendo vendido ali também. Uma carreta ali. É uma granelheira. Quando a gente confere aqui. O caminhão tá com a cabine em dia. Frente alinhada. A pintura aqui sem detalhe nenhum. Tem climatizador. O cavalinho tem boa condição. Como a gente tá vendo. É um trucadão. Tá sendo vendido também aqui. Essa carreta da marca Noma. A carreta é no 2010. Tá em bom estado também. Como a gente tá vendo. Tá aqui o kit completão. Pra quem quer trabalhar. Olha que bacana. Que tá esse 19,38. É um bicudinho aqui. Qualificado. Aqui na descrição. O Nucente fala que vende esse 19,38. Ano 2003. Tá bem calçado de pneus. Caminhão todo revisado. Tá trabalhando. E também. Essa carreta Noma. Ano 2010. Bem calçadinha de pneus também. Com lona novinha. Como a gente tá olhando as fotos. Olha que conjuntão top esse daqui. O Nucente não fala que no anuncio. Ele vende separado. Ele deu o valor completo. Tá bom. Aí você vai ter que vir diretamente. Lá com quem tá vendendo. Tá vendo em Cândido Moto em São Paulo. E o Nucente pede aqui nesse conjunto. Qualificado. O valor de 220 mil. Pra arrematar as ofertas de hoje. Vem chegando no 19,38. Ano 2005. Esse aqui é um bicudinho. Tá na cor branca. É um cavalinho tolco. E também tá sendo vendido aqui. Uma caçamba. Tá bom. Conjunto tinha um completinho também. O 19,38. Tá bem alinhado ali de cabine. A gente vê ali detalhado a frenteira dele. Sem nenhum desnível ali. Tá tudo alinhadinho. No esquadro. A pintura é só dar uma polidinha. É no geral. Ele tá bacanau também. Conta ali com o climatizador. Detalhe ali da caçamba dele. É da marca Pastry. Ela é ano 2009. Ela é uma três eixos. A gente vê que o conjunto tá em dia também. É um caminhão que tá trabalhando. Tá na rodagem ali. A gente vê que tá um conjuntinho top. Embora seja ali um cavalinho tolco. Ele conta ali com o kit hidráulico. Tá bacana também. Você pode deixar ele assim. Ou então trocar aí. Vai depender do teu modo de trabalho. E com o equipamento. Né pessoal? Com certeza. Descrição aqui. O anunciante fala que vende as 19, 38, ano 2005. Tá com motor novo, gente. Caixa revisada. A carreta é uma Pastry ano 2009. Tá com 14 pneus novos e 4 pneus recapados aqui, segundo o anunciante. Ele fala que pega na troca Saveiro ou então uma Fiat Strada. Olha que pode ser um negócio legal pra você que tá correndo atrás aqui de um bom conjunto. Tá vendo em Curitiba, no Paraná. E o anunciante pede aqui no conjunto completo o valor de 220 mil. E aí pessoal, gostaram dos cavalinhos de hoje? Se algum caminhão te interessou, link aqui na descrição, no site do canal garagemrocar.com.br. Confere lá depois. Mais uma vez eu te convido a conferir o Viva a Sorte dessa semana. É baratinho o título. E tem muito carro sendo sorteado essa semana. E premiação em dinheiro. E você ajuda o Hospital de Câncer de Londrina. Link aqui na descrição. Compra lá o bilhetinho. É baratinho. Quem sabe pode ser a sua virada de chave aí. E agora aqui no finalzinho do vídeo, no momento Maguila, é hora de eu mandar um salve aqui pra quem deixou o recadinho pra gente nos comentários. E eu vou mandando o meu alô aqui pro Paulo Márcio de Amazonas. Um alô também pro André de Tupa Seretano, Rio Grande do Sul. Um alô pro Valdeci. Um alô pro Di Barba. Um forte abraço também vai pro Roberto de Imperatriz do Maranhão. Um alô pro Valdeci de Guanchupé em Minas Gerais. Um alô pro Manuel Barbosa de João Pinheiro em Minas. Um alô pro Carlos de Bruxelas. Um salve também vai pro Francisco de Ubatã, no estado da Bahia. Um salve também vai pro Miguel de Brusque em Santa Catarina. E fechando aqui, vamos ao salve também pro Júlio Reis Neto de Goiânia. Valeu pro pessoal que tá sempre dando a força no canal. Se você é novo aqui, deixa o teu nome, a tua cidade. Eu sempre mando um recadinho maroto aqui no finalzinho do vídeo. É o melhor do que nada. Por hoje é só pessoal, valeu você que ficou até o finalzinho aqui. Se inscreva, deixa um like pra ajudar o meu trabalho. Tô contando com você aqui. Prosperidade, fiquem todos com Deus. E boa compra aí do teu 1938. Eu tenho de um nessa. Tchau, obrigado. E fui. Tchau, tchau.